A gente fala agora sobre a Central de Atendimento da Agricultura Familiar. Foi inaugurada no final do ano passado, ali ao lado da Feira Central, aquele prédio, né, pra atender os pequenos produtores. Pra gente falar um pouquinho do funcionamento dessa central, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a diretora de agronegócio da Prefeitura de Três Lagoas, a Amanda Pivota, a nossa entrevistada do dia. Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, quero também dar um bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Amanda, como que está o funcionamento? A central, ela está funcionando, não está? Eu me recordo que, inclusive, quando da inauguração, o prefeito fez um pedido pra que a central não ficasse fechada, pra que atendesse os pequenos produtores. Hoje, como que está o funcionamento dessa central? Então, a central de comercialização, como você já disse, né, teve a inauguração no final de 2023. Os produtores se organizaram de uma forma de uma cooperativa, né, pra que eles pudessem fazer a gestão desse local. Então, as associações, que há muito tempo já existem aqui em Três Lagoas, se uniram pra que conseguissem trazer pro nosso município mais variedade de produto. Então, ali na central, eles vão funcionar todos os dias. Eles já estão terminando uma pequena documentação burocrática, que eles precisam pra conseguir fazer as entregas pela cooperativa. Porém, ali eles já estão movimentando ainda com as associações. Então, acredito que agora, em fevereiro, tudo já esteja totalmente finalizado, né, e eles já estão fazendo as suas negociações com as empresas, né, com as cozinhas industriais. E estamos também organizando com os pequenos mercados, pra eles conseguirem entregar essa produção aqui local pro município. E quem vai ficar responsável pela central, Amanda? O responsável é a CEAGO 3, né, que é a Cooperativa Mista de Agricultura Familiar de Três Lagoas. Essa cooperativa, ela é composta por vários produtores do município. Pessoas do 20 de março, do Pontal do Faia, Cinturão Verde, produtores locais aqui, que a gente fala, urbanos também, né, tem as hortas urbanas aqui. Então, os produtores uniram as forças, né, formaram a cooperativa pra conseguir aumentar, né, a produtividade, a produção aqui de Três Lagoas, oferecer uma maior quantidade de legumes e frutas. Nós sempre percebemos que em Três Lagoas, sempre teve muitas folhas, né, alface, rúcula, e sempre foi muito carente dessa parte de legumes e frutas. Então, muitos anos nós estamos trabalhando, incentivando esses produtores pra aumentar a diversidade de produtos, né. Pra você ter uma noção, só a merenda escolar tem uma gama enorme de oportunidades que nossos produtores não conseguiam atingir, né. Então, assim, esse trabalho tem sido intensificado cada vez mais, pra que, principalmente, tenha uma regularidade de produção, né, sempre ter esses produtos à disposição e também aumentar essa variedade. A ideia é ajudar e incentivar na produção da agricultura familiar. Isso, na agricultura familiar. Hoje, a agricultura familiar é composta por pequenos produtores, né, que tenham na sua atividade, principalmente a família, trabalhando ali, é permitido ter um funcionário ajudando, né. Então, são pequenos produtores que têm até 140 hectares, eles conseguem aí se enquadrar nessa categoria. Bom, ali, na verdade, não vai funcionar como um ponto de venda dos produtos, é só um ponto de apoio. Isso. Os produtores estão se organizando até, vão conseguir um caminhão refrigerado pra fazer a logística de buscar esses alimentos nos assentamentos, nas comunidades tradicionais, e esse produto vai ser entregue lá. Chegando na central, a gente classifica esses alimentos, né, tipo 1, tipo 2, e cada tipo de mercado é distribuído esses alimentos. Então, aí é feita a classificação e dali a distribuição, né. Temos também uma câmera fria ali que está à disposição dos produtores, pra que eles consigam armazenar esse produto. Claro, são poucos dias, né, mas que ajude na logística deles de armazenamento e distribuição. É interessante, né, Amanda, que muitas vezes esses pequenos produtores, eles sempre colocam que, porque hoje os supermercados, enfim, os estabelecimentos não compram direto desses pequenos produtores, porque tem que ter nota, tem uma série de critérios que precisa se cumprir pra entregar direto pros supermercados, né. E através da central é possível esses pequenos produtores terem os seus produtos comercializados nesses locais. Sim, sim. A gente acredita que, por enquanto, a cooperativa não vai atingir os grandes mercados, porque a produção deles ainda está sendo escalonada, né. Então, está sendo feito um trabalho também pra que eles consigam ter essa regularidade. A gente já percebeu, a gente fez um projeto piloto um tempo atrás, né, que a dificuldade maior é que eles tinham regularidade da produção. Por exemplo, uma quitanda pede três cachos de limões semanais. Às vezes eles tinham as duas primeiras semanas e nas próximas não tinham. Então, com a união desses produtores, isso vai facilitar essa regularidade, porque a gente consegue que cada região produza uma época pra sempre ter o produto disponível. Então, a gente vai sanar também essa demanda que dificultava um pouco esse processo pros pequenos. Na semana passada, inclusive, o pessoal ali recebeu alguns alimentos pra distribuir pras famílias carentes da cidade? Como que funciona? Isso. A assistência social, ela há muito tempo, ela participa de um projeto onde ela adquire esses produtos da agricultura familiar pra repassar pras pessoas que têm mais vulnerabilidade, né, vulnerabilidade social. Então, esse ano, eles conseguiram se enquadrar nesse projeto do governo federal, né. Então, eles adquirem esses alimentos e esses alimentos vão chegar nessas pessoas que mais precisam. Interessante, né. Bom que ajuda quem precisa e, ao mesmo tempo, ajuda o pequeno produtor também, né. Com certeza. Aquece também toda essa necessidade local, né, e principalmente das pessoas que mais precisam. Isso é muito bacana mesmo. Exato. Quantos pequenos produtores tem em Três Lagoas na nossa região, Amanda? Olha, em geral, a gente calcula aí uns 500 pequenos produtores, né. Bastante, né. Uns mais ativos, uns menos ativos, nós percebemos uma dificuldade também que essa classe tá com pessoas muito idosas, né, as pessoas estão envelhecendo, então tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar no campo, a gente vê a evasão dos jovens do campo, né. Também é uma problemática que a gente tem tentado auxiliar, incentivando os jovens continuarem as atividades dos pais, dos avós, né. E também tecnologia, pra que essas pessoas que gostam, às vezes já tá com a idade avançada, mas elas gostam de trabalhar com isso. Então, são tecnologias que nós estamos também trabalhando junto, pra que eles consigam se manter na atividade que gostam, né. Por isso que também é importante aumentar a quantidade de produtores, pra que mesmo que cada um produza um pouquinho, né, a união, né, a gente sempre fala que faz a força. E é tão apaixonante essa parte da agricultura familiar, porque, pra gente ter uma noção, mais de 80% do alimento que chega na nossa mesa é da agricultura familiar. Então, pra você ver, demonstra a força da união do pequeno, né. É isso que move, assim, a nossa vontade de estar junto com essas pessoas. E é isso que precisa mesmo, continuar incentivando, ajudando, porque muitas vezes eles plantavam, não tinha pra quem entregar, porque é o que eu tô falando, às vezes não entrega direto pro supermercado. Então, tendo um local, um ponto de apoio, um incentivo também, que é o que eles sempre cobraram, né. Esse incentivo, isso é muito importante pra eles darem sequência. E se não vê só produção planta, mas perde, não tem pra quem entregar. A gente vê as escolas, porque hoje tem a legislação que determina a compra, né, de parte dos alimentos vindo da agricultura familiar. Muitas vezes eles não conseguiam entregar pras escolas, né, pra atender essa demanda. Então, a escola também, hoje, vai ser o grande canal da cooperativa, porque, em média, a merenda escolar, só pra agricultura familiar, é cerca de 7 milhões. Então, é uma gama muito grande que os produtores têm pra aproveitar. Às vezes, eles não conseguem ter todos esses produtos, como eu comentei, né, principalmente as frutas, os legumes, né. E agora, com essa força da cooperativa, acredito que o ano que vem eles consigam já entrar na merenda escolar com a cooperativa. Esse ano, eles entraram ainda com as associações, né, por causa dessa parte documental, mas a gente tem certeza que vai ser o que vai dar o alavanque aí pra cooperativa. E outro diferencial é que a cooperativa vai auxiliar nessa quesita que você comentou, é porque muitas vezes o produtor tem que plantar, ele tem que colher e ele tem que negociar. Então, a cooperativa vai ter uma administração que vai já negociar as vendas, já vai fazer a logística pra buscar esses alimentos. Então, eu acho que vai facilitar muito a vida desse pequeno produtor. Com certeza, é muito bom. Quem é pequeno produtor hoje, quer entregar pra cooperativa, como que faz? Como que funciona, Amanda? Olha, nós estamos como um ponto de apoio ali pra cooperativa. Pode procurar a nossa secretaria, Secretaria de Meio Ambiente de Agronegócio, lá no Departamento de Agronegócio. Nós estamos ali na Chaminé, ali próximo da Lagoa, que a gente pode fazer essa ponte até a cooperativa, né? Mas aí ele faz uma filiação, ele manda uma documentação pra cooperativa, demonstra o interesse, eles vão até a propriedade, já vê o que essa pessoa produz, o que ela tem interesse em produzir. Nós temos muitos parceiros também, como o Senar, o Sindicato Rural, a Agraer, que vem fazendo esse trabalho junto com a gente pra orientar esse produtor a melhor forma de produzir, o que ele precisa estar fazendo dentro da propriedade rural pra aproveitar bem a sua área e produzir de uma forma sustentável. Maravilha, Amanda. Quero agradecer pela tua presença. Obrigada, viu? E boa sorte pra vocês aí nesse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E aí Tchau. 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 Obrigado.